Parece que teve uma ressaca da Segunda Guerra, né? As pessoas ficaram assustadas com o estrago que pode causar a falta de liberdade, a censura, né? Você querer impor regras sobre os outros. E hoje em dia essa carolícia está voltando, né? A esquerda e a direita, as pessoas estão falando Não pode falar isso, você... Esse grupo é do mal, né? A gente está com essas ideias voltando. E a liberdade de expressão que a gente aí lutou por tanto tempo está cada vez mais sendo retalhada, né? Quer dizer, as pessoas falam Não, você pode ter liberdade de expressão, Mas se for para falar, para criticar o movimento negro, os índios ou para ter exposição de arte com gente com pornografia, daí não pode. Então parece que essa carolícia, essas novas carolas... Esses dias eu estava no karaokê da Praça Roosevelt com meus amigos... Ai, que moderno! Ai, que quatro e fins! A boca é a nossa, e o Diego Becker! Mas que ator! A Austar, camisa chabrinha! E o Diego Becker! Mas foi muito louco, porque aconteceu uma fanfic assim comigo Eu estava no... Alguém começou a cantar Ramones Mas a gente começou a polgar, né? Como se falava antigamente, aquela dança brilhante, mas sem incomodar ninguém E de repente um cara chega para mim e fala assim Será que você podia dançar de um jeito menos heteronormativo? Nossa, velho! Ai, vai tomar no... Eu juro que é verdade, eu juro que é verdade O que é isso? O que é isso? E eu falei... Ah, você não sabe com quem você está falando E o amigo meu me tirou Depois a gente começou a discutir, o cara pediu desculpa Ele queria te beijar apenas isso É isso aí